Para a metação 2, em situação de aerossóis, você deverá utilizar a máscara PFF2. Para isso, o procedimento de inserção desta máscara é posicioná-la em suas mãos e trazê-la até o seu rosto. Os elásticos aqui deverão vir para trás. Ajuste o clipe nasal e faça o teste de vazamento, assoprando e soltando o ar. Ajuste o clipe nasal e faça o teste de vazamento.